A RPG Soul Shards é feita 80% de tração axial e 20% de tração lombar, a gente chama pompagem de sacro e pompagem axial. Ela é lenta, suave, progressiva e pode ser realizada até para pacientes com osteoporose severa. Crianças a partir de 5 anos também podem fazer ou que tenham uma boa consciência corporal. Ela trabalha na postura, quem tem cifose, escoliose, hiperlordose, dores nas costas, hérnias de risco e todas as deformidades da coluna. Vou fazer uma demonstração rapidinha da Rã no Chão, que é uma das posturas de RPG, pra vocês verem como funciona. Porque tem muita gente que não sabe e até confunde piso-stretch com RPG, com pilates. RPG é tratamento. RPG Soul Shards porque é um RPG original, feito pelo criador do método, Felipe Soul Shards. Vamos fazer agora uma combate de sacro, que é na verdade uma tração na coluna lombar. E aí, solta, inspira, solta o ar. Ó, todos os músculos são relaxados, porque são alongados. Então, se o paciente tiver algum espasio, alguma contratura, consequentemente, como são alongados de uma só vez, globalmente, toda a musculatura, ele vai ter um alheio da dor, com o passar das sessões. Normalmente, é a partir da quinta sessão que começa a ter um resultado muito bom. Isso. Inspira. Solta o ar. Encaixa. Perfeito. Então, a gente vai moldando ele na mesa, né? A gente vai moldando o corpo da paciente na mesa, a gente traciona o tempo todo, por isso que é 80% da tração axial. A gente envolve os ombros também, porque os ombros vão ficar ligados. Normalmente, as pessoas têm a cifose, porque tem aquela musculatura que é puxada aqui na frente, como se fosse uma gravata, todos os músculos peitorais estão encurtados. Então, a gente faz o alongamento desses músculos. Ó, o braço. Solta. Não, o barrilhão não vai ficar assim, ele salva. Solta. Por que que a gente prende? Na verdade, eu prendo, não sei se todas as arpegistas prendem, mas eu prendo porque, às vezes, o paciente tem uma coceirinha no nariz e tira a mão. Então, se eu sair da postura, já me atrapalha um pouco. Mas é assim que funciona. Até uma pessoa com a suprose severa pode fazer, porque a RPG é lenta, suave, progressiva. Tem pacientes de 5 anos ou que tem uma boa consciência corporal, também podem fazer. Então, quanto mais cedo procurar o tratamento da RPG, arrumar a sua postura, melhor vai ser para evitar patologias no futuro.